E olha, se você quer acompanhar aí outros detalhes das vagas, é só acessar nosso portal de notícias, o sbtinterior.com, lá tem todas as informações pra você. E olha, muitos estudantes do ensino médio enfrentam dupla jornada, viu? Ou seja, precisam trabalhar e estudar durante a noite. Mas essa correria, né, gente, deixa muitas pessoas cansadas, né? E prejudica também os estudos no período noturno. Afinal, a cabeça já fica cheia de problema e ainda tem que estudar durante a noite, tem que realmente saber separar as coisas. Tem dados do Ministério da Educação que mostram aí que quase metade dos estudantes, infelizmente, acabam reprovando. A gente vai mostrar agora o que fazer pra enfrentar essa rotina da melhor maneira possível. Desde o início do ano, a Gabriele vive uma rotina pesada. Sai do trabalho e vem pra escola. Mas tem que ser desse jeito pra conseguir ajudar a família nas despesas de casa. Eu trabalho das oito às quatro, faço o mirim das quatro às seis. E depois eu vim pra escola e a rotina mudou completamente. Era uma coisa, assim, tava acostumada a fazer uma coisa. E aí o trabalho veio e teve que me acostumar. Nesta escola, nem todos os alunos que estudam à noite têm um emprego. Mas eles já pensam em preencher essas horas vagas do dia trabalhando. A Natália não vê a hora. Estudando de manhã era muito mais complicado por conta do tempo. Eu não tinha muito tempo livre e eu não poderia trabalhar à noite por conta da minha idade. Então, complicava demais. Eu resolvi estudar à noite pra eu ter mais tempo e facilitar um pouco deles chamarem pra trabalhar. Mas a dupla jornada que a Gabriele enfrenta e que a Natália quer encarar pode atrapalhar o futuro na sala de aula. Dados do Ministério da Educação mostram que, enquanto 73% dos estudantes que estão no ensino médio no período da manhã nunca reprovaram, esse índice cai para 54,2% no período noturno. Ainda tem mais. No período noturno, quase 20% dos alunos já abandonaram a escola. Enquanto isso, a parcela de quem frequenta amanhã é de 7%. Esta coordenadora de escola estadual explica que é preciso incentivar os alunos para que eles não troquem a escola pelo trabalho. A gente fica assim com dó, porque eles vêm assim cansados e chega aqui eles precisam parar, focar. E é onde vem o sono, a dor de cabeça, porque foi um dia difícil, pesado. Então, aí a gente entra com um trabalho motivacional, de estar tentando erguer a autoestima desse aluno, fazer com que ele resgate o sonho. Ele precisa ter perspectiva de vida. Esta especialista explica como não deixar que o trabalho se transforme numa pedra no caminho para os estudantes do ensino médio. As aulas que poderiam ser melhores, no sentido de um projeto pedagógico voltado para as necessidades e os interesses dos alunos. Então, aulas práticas, onde o aluno possa ser o protagonista, onde ele pode colocar a mão na massa mesmo. Então, por exemplo, ir para a biblioteca para pesquisas, eles fazerem as apresentações dos trabalhos, uns para os outros. Esta dinâmica dentro da sala de aula pode melhorar bastante o ensino noturno, sem prejudicar a qualidade dele. A Tainá está na lista dos alunos que estudam e trabalham, mas apesar dessa correria danada, não pensem em desistir dos estudos. Já pensou em desistir? Já. Pensei várias vezes em sair do serviço, mas eu tenho que continuar. Não da escola? Não desistiu da escola, não? Não, da escola não. Eu tenho um sonho de me formar, fazer direito, então a escola eu não posso deixar.